Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou estar comentando com vocês a lista dos ajustes nas skins KDA. Tá aqui esse comentário da Ryoter Katana e ela listou todos os ajustes que vão acontecer nas skins KDA de 2020. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo, porque me ajuda bastante com o alcance do YouTube. E bora aqui pro vídeozinho, né? Essa aqui é a lista completa dos ajustes nas skins KDA e vocês podem ver bastante coisas aqui, né? Eu também selecionei esses três comentários aqui no Twitter da Kate Anthony e mostrei também que a Kate Anthony, ela é main name, o que eu achei bem legal e queria mostrar pra vocês, né? Aí vocês podem comentar comigo que, af, tá em inglês, né? Sim, tá em inglês. Só que não se preocupe, o Nottingham usou o Google Tradutor e eu traduzi aqui tudo para vocês, né? O primeiro comentário ali da Ryoter Katana, ela comentou o seguinte, Lemos todos os seus pensamentos e comentários na semana passada e fizemos algumas alterações. Nem sempre podemos aceitar todas as sugestões, sendo necessário equilibrar as opiniões divergentes e o que é possível durante a janela do PBE. Mas esperamos que essas atualizações sejam boas. Beleza, agora vamos aqui para os ajustes de feedback para as skins KDA All Out. Eu traduzi aqui tudo para vocês e eu espero que a tradução tenha ficado do agrado de vocês, né? Para a Evelyn, o que vai mudar é o seguinte. Indicador da Ultimate da Evelyn adicionado. Corações encantados da Evelyn atualizados. Ajustando os chicotes, lashers. Eu traduzi lashers para chicotes porque eu acho que foi a melhor tradução aqui para ficar claro para vocês, né? Ajustando os chicotes da Evelyn para parecerem menos verdes e mais como diamantes. Foram adicionados efeitos de brilho, né? Agora, para partir chicotes da forma furtiva, foram alterados de verde para azul claro. Beleza. Alterado também a Ultimate da Evelyn de rosa e amarelo para azul e roxo. Para ser mais coeso com o resto das KDA, né? Porque as KDAs estão com esse tom mais de azul com roxinho e que é bem bonito também, eu gosto bastante, né? Aqui para a Ary. O que mudou para a Ary foi um pequeno ajuste na animação inativa da Ary para parecer mais natural. Essa animação inativa, um inscrito aqui me comentou que a animação inativa é quando o campeão fica parado. Tipo o Hakan que quando ele fica parado ele fica mexendo o cabelo, uma coisa assim. Todo campeão quando fica muito tempo parado, ele tem o que a gente chama animação inativa. E nesse sentido aqui vai ter um pequeno ajuste para parecer mais natural na skin da Ary KDA. Para a Kaisa, o que a gente teve de mudança foi que na próxima loja de emblemas de evento, que vai vir em dezembro, passe para garantir a skin prestígio da Diana, será adicionado uma croma preta de Badass para a Kaisa, né? A Kaisa, como ela tinha lançado uma skin prestígio para ela, ela ia ficar sem essa croma preta, sem essa croma preta exclusiva de Badass, né? Só que depois de tanto a comunidade pedir, acabou que a Hearth decidiu fazer uma croma preta também para a Kaisa, só que não vai dar tempo de ser lançado nesse passe aqui. Como não vai dar tempo para lançar essa croma preta nesse passe do Mundial, vai ficar para o próximo passe, que será em dezembro, e você vai conseguir nesse passe de dezembro a skin prestígio da Diana. E nesse passe, para você conseguir a Diana em dezembro, vai ter a croma preta de Badass para a Kaisa, sendo vendida por 300 emblemas, né? Para a Akali, o que mudou foi o seguinte, pequeno ajuste no recall da Akali para colocar um pouco mais de atenção no tigre. Também vai mudar aqui os olhos de Baal, atualizados para se parecerem mais como os de um gato. Quando a Akali acerta o Ken no inimigo, aparece uma espécie de gatinho ali no chão, e esse gato vai mudar os olhos para ficar parecendo mais como um gatinho mesmo, porque antes estava um pouco diferente disso, né? Para a Kaisa de edição de prestígio, a mudança vai ser a seguinte, vai ter um pequeno ajuste de forma no rabo de cavalo da Kaisa de prestígio. Esse aqui vai ser o ajuste na Kaisa de edição de prestígio, o que eu achei bem pouco, porque eu achava que essa edição de prestígio da Kaisa devia melhorar bastante mesmo, né? Para as molduras, a mudança que vai acontecer é o que a gente já tinha visto, né? Que as molduras foram atualizadas para incluir assinaturas autógrafos, né? Como vocês já viram aqui no canal, as molduras da Akali, da Ari, da Evan e da Kaisa vão receber uma assinaturazinha bem no cantinho ali, assim como as da Serafine, né? E agora também vai ter essa assinatura para a Kaisa de edição de prestígio. A moldura da Kaisa de edição de prestígio também vai vir com uma assinatura, o que eu achei bem legal para não deixar essa skin prestígio só ela sem assinatura no caso, né? Agora eu vou mostrar para vocês mais um comentário da Ryotar Katana, e ela falou o seguinte, Eu não tenho capturas de tudo, mas aqui está a aparência de seus chicotes evoluídos. No caso da Evelynzinha aqui, Empowered Lashers. Eu traduzi Empowered Lashers como chicotes evoluídos, né? Mais parecido com o azul branco das KDA, como vocês podem ver aqui mudou a cor, e agora está aparecendo mais esse azul branco das KDA e que ficou bem bonitinho. Eu vou dar uma cortadinha nesse vídeo e vou mostrar umas imagens aqui em vídeo que a Ryotar Katana mostrou lá no Twitter também. Voltei aqui e bora mostrar rapidinho as imagens que a Ryotar Katana mostrou da Evelyn KDA. E cara, eu acho essa skin muito bonita e não tenho o que reclamar dela. Falta o cabelo grande? Falta, eu concordo que falta o cabelo grande, mas a skin continua muito, muito bonita mesmo. Esse efeitozinho eu achei bem legal. A ultimate dela também está bem bonita. Cara, essa skin é muito bonita e eu gostei pra caramba mesmo. Voltei aqui novamente, vamos continuar aqui com o comentário da Ryotar Katana. E ela falou o seguinte, Perdoe minhas capas de tela rápidas, pois estamos focados em colocar tudo no jogo. Mas isso lhe dá uma ideia excelente. Existem alguns brilhos ambientais acontecendo que são mais perceptíveis durante o movimento. Foi isso aqui que a Ryotar Katana comentou no Twitter, né? Agora vamos para os comentários no Twitter da Kate Anthony. E ela falou o seguinte, Embora não possamos responder a todos, obrigado a todos pelos comentários construtivos, pintores, aqui estava com paintovers, aqui eu não sei o que seria a tradução exata pra isso aqui. Talvez artistas que mudaram alguma coisa e deram sugestões, seria a melhor tradução, não sei dizer. Sugestões e palavras de incentivo e paixão. Nós lemos tudo e passamos algum tempo com a equipe tornando essas mudanças uma realidade. Outro comentário da Ryotar Kate Anthony foi o seguinte, No momento não estamos mais procurando feedback sobre esses looks KDA. Embora se você encontrar um bug, sinta-se à vontade para nos avisar. Estamos finalizando alguns dos itens listados para colocá-los no PBE no próximo dia ou depois. Outro comentário aqui da Ryotar Kate Anthony foi o seguinte, Enfim, Ryotar Katana e eu estamos voltando para o camarim para deixar essas garotas KDA prontas com seus toques finais, antes de chegarem ao palco principal. Mais uma vez, obrigado a todos por sua ajuda em tornar KDA ao out o melhor que pode ser. Seja gentil um com o outro. Está aqui os comentários aqui da Kate Anthony e que eu achei bem legal da parte dela dar esse feedback. Elas realmente tentaram fazer o melhor delas para melhorar um pouquinho as skins KDA na medida do que seria possível para elas no caso. Agora vamos aqui para as perguntinhas do final do vídeo, as perguntinhas aqui para eu receber o feedback de vocês e saber a opinião de vocês sobre as mudanças. E as minhas perguntas são as seguintes, O que vocês acharam das mudanças nas skins KDA? Foram boas mudanças ou vocês esperavam muito mais dessas mudanças? Deixe um comentário aqui para eu ficar sabendo o que você achou dessas mudanças, se vocês gostaram ou se vocês achavam que precisava melhorar muito mais. Outra perguntinha aqui para vocês é o seguinte, Será que o visual da Kaisa KDA com o croma preto de Badass ficará muito mais bonito do que a skin Prestige? Eu acho que vai ficar, eu gostei bastante desses cromas pretos, eu acho que o croma de Badass, o croma preto, vai ficar muito bonito na Kaisa de KDA e vai ficar mais bonito mesmo do que a skin Prestige, que eu não gostei tanto assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu videozinho, eu tentei traduzir da forma que ficava melhor para vocês entenderem. E se vocês gostaram desse meu videozinho, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo. Sigam as redes sociais do canal, que estão no comentário fixado aqui no topo desse vídeo, que são Facebook, Instagram e a live de Transmissão Roxa. Eu tento fazer lá na live de Transmissão Roxa, todo dia mais ou menos às 8, 9 ou 10 horas, uma live para interagir com os inscritos, jogar um LOLzinho e é sempre muito divertido conversar com os inscritos lá na live ao vivo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!